O Vila Nova, ele venceu o RT por 1x0 com o gol de Elisa, escapou da queda para o módulo 2 e o Guarani empatou com o Tombense em 1x1. O primeiro gol foi marcado para o Paulão e aí o Rodrigo empatou para o Tombense. Por isso foi um péssimo resultado para o Guarani. O Boa venceu o Patrocinense por 2x1. Tsunami, que estava fazendo gol, o Boa 1x0. Fernando Fonseca fez o segundo do Boa, 2x0. E aí o Felipe Alves descontou para o Patrocinense, 2x1. Estádio mais raiz do futebol. 2x1 para o Boa. Caldense e Tupinambás. Isso aí é o do Caldense, o Romário fez o primeiro gol, Caldense e Tupinambás, 3x0 para Caldense. Próximo adversário de Cruzeiro e de Atlético. Depois foi o Carlinhos, que fez o segundo gol. Então, saiu o replay do primeiro, o Romário batendo forte ali, cruzado, de canhota. André, agora é um mérito do Tupinambás de ter vindo da segunda divisão e ter permanecido, né? Permaneceu. Aí, com uma confusão, só escorou o Carlinhos. Fez 2x0. E o Romário, que fez o primeiro gol, foi ele que fechou também num lance, eu não sei se foi um lance bonito ou se foi um lance meio de pelada. Eu ainda não consegui identificar se foi ele quis ou não quis fazer o que ele fez. Vamos ver ali, ó, a troca de passes, até a bola chegar no Romário. Ele dá uma trombada com o zagueiro, dá um toque e finaliza. Eu não sei se é de pelada, é isso que ele quis fazer. É um golaço, golaço. Com esse nome, eu já estou confiando um pouco mais nele. Boa, garoto. Mas o fim do homem mesmo foi o do Tupinambás. E foi o único que precisou fazer o do homem.